Neste episódio, como vos tinha dito no último, e se não viste no último, vai ver, porque foi épico amigos, foi um bom jogo, espero que seja mais ou menos dentro da mesma situação, Arizona Wildcats contra Texas Longhorns, amigos, há uma coisa, vocês vão avançar por causa do sonero, mas há uma coisa que eu queria dizer, eu não percebi de todo, muitos pensaram que o seu estava tipo, que fez desapercebido ou isso, não, eu não percebi mesmo e reparei que toda a gente percebeu isso, que quando houve aqueles cortes, tinha sido, o Silvio tinha ido para o banco, eu não tinha percebido isso, juro que eu não me apercebi a gravar, sobre a cena de gravar, estar atento ao jogo e isso, não me apercebi, vocês depois a ver o vídeo é que conseguiram perceber se essa situação, o Silvio não se apercebeu, peço imensa desculpa amigos, mas, perdão, ainda bem, ainda bem que faz corte e que de vez em quando eu vou para o banco, porque permite que os episódios, eles não têm que fazer grandes cortes, e que o jogo saia um pouco mais pro natural, mas o homem está todo maluco, o Carter não dá, aí está, Arizona, equipa do Silvio, Wildcats, Vamos jogar contra os Longhorns, ouvi o pessoal ali nos comentários, na escolha das equipas, que também votou nos Texas, certamente, E pessoal, não há nada que curte, deste colégio, desta universidade, este é o básquetbol, Bem, miúdo, eu mesmo, como sabes aqui, com o pé direto aqui no número 8, o campo está muito fixe, não está da Texas Amigos, a marcação, sense, ui ui, ah, 2 a 2! Vai aqui se cada um jogo mais equilibrado, o primeiro, foi uma vitória, confortável, vamos ver o que acontece neste jogo, na Universidade, lembramos que vamos ter 4 jogos, Antes de haver novas decisões Aqui a tentativa do Sexto Um pouco precipitada na minha equipa Bem, eles também a folharem Passa a bola quem sabe Passa a bola quem sabe Triplo Oh my god, assim tá bem Era uma assistezinha ao Sexto E a sua família o apoiou E o Greg, você pode ver isso neste jogo Eu quero dizer, nós somos todos um produto De onde nós estamos A nossa ambiente, a nossa experiência E o Freak, ele não é um amigo Alguns dos melhores jogadores de todo o tempo Aquele velhote ali com os chifres ali A cena de apoio, mas Scott Voltava-me o nome Bom duplo para a equipa dos Texas Amigos, parece-me que temos aqui um jogo Bastante mais difícil Que aquilo que foi os anteriores Bem que o Sexto Freak a falhar Triplo Oh my god, falhei o duplo e fui ao triplo Espetacular Uma boa assistência também ali do meu colega Número 22 Que foi ao rebound E de uma maneira muito épica Conseguiu Salto para ele E aqui tenta fechar E vai para o triplo Falhou Então a Arizona vai levar o outro lado Agora o Freak Lewis outside Vou levar o triplo Aqui A Arizona move A bola Boa Foi a conta Foi a conta A gente foi uma boa assistência Mais uma Uma boa força Para o se inscrever No Curto Lá vai o Chinefrudo O Chinefrudo Vem lá vai ver que antes É a imagem do Texas Claro, óbvio Texas, Texas O que é que faz lembrar Texas Texas longhorns aqui A Forte Na Sile Olive Jefferson Número 23 E então é o Texas Com eles Eles traiam por seis E Blair Chega para Richmond Aqui é o Hudson. O Texas não tem jogado naquela época. E aqui é o Freak. E aqui é o Fita de Goodwin. Aqui é o Freak. Bem! O Freak tem 5 pontos até agora. Temos que pontuar, amigos, né? Neste jogo não estou a pontuar tanto como costumo. Ele só lhe mandou. Hudson está lá com o turno. Depois é o Richmond. E é o Rush. E no 3, o pequeno forward. E aqui é o screen. E aqui é o Blair. Aqui é o Richmond. O que é o Richmond? O que é o Turner da bola? E o Turner da bola? A bola está sério? Será... Curto. Olha a pintada do homem. Mesmo a ave quente-se. A ver se eles conseguem. Conseguem mesmo. Mais uma tentativa. Olha, fui para o banco, amigos. Cortou. Parece que já voltei. O Seas vai sempre... Passar à frente as partes que estão no banco. Acho que tem toda a loja. Aproveito... Olha. Ai, é que triplo brutal, amigos. Eles fizeram uma recuperação quando as pessoas não estavam em campo. Eu não sei. O que é que eles estão pensando na vida, meu? Estão boludos, não estão? Sim. E, típicamente, há uma sede de top. É por isso que eles fazem isso. Desde 1985, Arizona só perdeu o torneio de uma vez. Ai, a minha falta! Oh, meu Deus. Calma contigo, treinador. É que eles estavam sob controle enquanto saírem dessa liga. Eles mantivem essas torneios. O Hudson está preso para o Longhorn. Oh, meu Deus. É meu mal, amigos. Desculpe. 16-12. Um jogo bastante de equilibrado. 24 segundos mais na primeira meia de básquetbol. Fives, duelos. Uuuuuh, quase que evitei. Evitei mesmo, brutal. Sai daqui, meu. Eu gosto de me agarrar. Ele não tem o toque para terminar quando ele está em teto, mas não se certeza dessa posição. Johnson contra Edwards. Johnson paga para Lewis. A Ciclo ganha um treinador para os 3 pontos. Sim, fácil de chamar. Sim, você pode ouvir o espetáculo por aqui, onde estamos. A Arizona joga o primeiro treinador. O primeiro treinador para o primeiro treinador. Richmond. Ele está preso para Ellis. A Arizona joga o segundo treinador. A Arizona joga os dois treinadores. O primeiro treinador tem o segundo treinador para o primeiro treinador para o último treinador. e os meus na equipe da sexta-feira 16 14 prometo a segunda parte o segundo passo no período parece que só há dois primeiros meses foi como o jogo passado tem só dois períodos dois períodos o foco em todos os equipamentos a feita mistura da parte são dois dois períodos com muito mais tempo no estadual era quatro períodos mas eram mais curtos nestes períodos são só dois mas já são a valer com os tempos reais da NBA aqui as minhas votações tem cinco pontos, um rebound, um assist não estou assim a jogar muito, muito mas está mais ou menos a ver se vou entrar em campo parece que sim vamos embora amigos segundo período, seis minutos como vocês podem ver segundo jogo amigos, quatro, temos o segundo jogo aqui NBA modo carreira freak vibrations vai tentar o... oi? olha, recuprei a bola o seu time tem uma grande chance de sair com a vitória o lindo! que assistência, que afundança ali do velho 선 girl, olha o que oito ômises olha o tomo esse... olha, toma olha o tomo paulo jefferson está lá com Mitchell e o h quan olha o som Não percas! Vem lá dentro! Vem lá dentro! O que foi? Time-out. Já começam os time-outs, não é? Ah bom amigo, vinte e quatorze! Eles vão resolver a melhor fora de casa! Comet anos de sombra, não pode ser mais desej wrinkles. Vem para Each Siles. Vem sobra! Fechu Lindsey, fechar o homem que vamos receber. Ahiaiaiaiaii hai! here's Ellis, guardado ispensa elogi e Blair catches And Warrick, and Warrick passing, 玩 illus? Blair assiste a Warrick... Não tem falta. Dei mexer. O número de ações do Texas vai tentar reduzir para 20-16. Tem duas oportunidades. Primeiro é conseguir converter. Substituições e parece que eu saí, não? Não. Passei e fui para PG. Mudei de posição. Poço de guarda. É assim. Peguei em Poço de Guarda. Agora aqui é o Freak. Ele tem 7. A esquerda é o Williams. O Roberts põe para o Freak. Esse é o tipo de vibrações que precisamos. Vamos, vamos, vamos. Você está certo, Clarke. Continua a pôr-la na pente e os pontos simples dentro. Onde é que tu vais? Bem coberto. Bem cobrido. Lindo! Mais uma suficiazinha agora. Aqui o Arizona a encaixar um aqui uns 18-6. A aumentar a vantagem de 24-16. Eles vão se a perceber da situação. Quando mete um silêncio de campo, a coisa é diferente, não é? O Jair vai ficar em seu caminho muitas vezes quando ele está no caminho para o basquete. Mas eu vou levar a vantagem de novo. Na vim, Williams. Passei de baixo. Aqui é o Freak. É bom! Um bom gol para o Fluminense e o Fluminense. Mais dois pontos para mim! Oh my God! E a 10 a 2! Não sei quantos minutos. E isso é porque o Fluminense está procurando para o melhor gol. E é realmente pagado para eles durante a corrida. Fluminense! 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 Alguém vai colocar. Será que ele vai me pôr no banco um bocadinho para descansar? Espera mais ou não? 3 minutos! Deixa eu vermos. Não, não estou dentro do campo. Ele está mesmo agarrado à vida comigo. Ah, sério eles que tiveram a inventação do jogo. Yes. Vocês me disseram que é dos... dos analógicos amigos. Só que o Silvio mete-se para me inventar dos analógicos e isto não funciona para mim. Silvio vai dar cacido este com o tempo para mim, se acredita. Você não precisa fazer o layup complicado. Quer dizer, não é um contato de tricotas. Ele tem que fazer umas coisas girinhas, mais ou menos. E era o triplo. Mas eu não sei porquê. Ele mandou para o sexto para eu carregar no analógico. Mas isto é que eu não me atendi. É que no analógico. Ele lançou o sexto. É as fintas e ele lançou o sexto também. Olha, olha, 22-26. Estás a enterrar. Estás a enterrar a tua equipa e eu a ver. E o que ainda estás no banco não tarda muito, nem? Anda, passam lá. Lewis põe o freio. Lá dentro. Oh meu Deus, empalhar. Se eu empalhar. E agora vai vir a tua equipa. Eu já achei. As coisas estavam aqui muito bem. Se depois tu estás a enterrar a esta maneira, não está? Já estão. Fecha. Ai, meu Deus. Oh meu Deus. E quando eles desesperadamente precisavam ter as coisas giradas. Eu não sei, Minhos, mas a coisa está complicante. E Greg, foi realmente a sua defesa, apenas como a sua ofensa, que serviu como um real catálico. E eu acho que isso lhe permitiu colocar aquela corrida. E é o Luiz no braço. E o Luiz no braço. O Goodwin põe o Luiz. O Johnson, o passe para o Freak. Volta ao Johnson. 5 na hora. A Arizona precisa de tirar uma peça. É isso. Ai, meu Deus. Seus. Não, não, não. Por favor, meu. Por favor, Seus. Não vais perder este jogo. Vais? Vais? No interior, 4. Boa! E o 26-26, amigos. Oh meu Deus. Passe-se lá. Terça de um bom! Ponto, enorme. Ponto. Ponto, grande, parceiro. Eu quero dizer, eles precisavam aquele botão. Desculpa, meus amigos. Calma, 40 segundos. Tem 42 segundos aqui na segunda parte do jogo. Freak põe o Luiz. A Arizona move o ao redor. Tenta de tirar a corte. Falhou, ainda vou perder este jogo, falhou, ainda vou perder este jogo, eles têm um sexto para fazer, se eles encestam, perdi. Bem, miúdo, bora, bora, bora Silvio, vai finalizar, vai finalizar, vai finalizar, vai finalizar, oh my god, 8 segundos Silvio, vamos lá ver se não fizeste porcaria. Faltam 5 segundos amigos, oh my god, que episódio épico, não sei, que, que, jogo, que jogo, não sei amigos, não sei, o que é que vocês estão a achar, mas o Silvio está a adorar esta situação, é coisa a mão parada amigos, mesmo assim, ainda há uma hipótese, 5 segundos, eles têm a possibilidade de empatarem-nos para o prolongamento, é essa a grande possibilidade, olha, olha, Passou do meio de campo, oh my god, só para dois lugares, já foram, eles vão fazer falta agora provavelmente. 3 segundos, já não tem posse, olha, mete em mim, mete em mim, mete em mim, triple, pau, acabou a brincadeira, tiveram ou não? Acabou-se a brincadeira, triples, Yeah, que vitória, oh my god, não, eu não sei, é no FIFA, é no NBA, as coisas correm bem, eu não gosto que as coisas correm bem, mas eu acho que vocês também gostam, amigos, Epic like, acho que é o mínimo, não sei, tipo, não sei se existe um, 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 melhor adjetivo para esta situação, acho que um epic like, uma linguagem de youtuber, pode-se considerar um adjetivo positivo, ah, sei que este português existe, não é bilhotes? Ah, vocês entendem bem o que é que o Silvio quer dizer, Amigos, obrigado a todos pelo excelente feedback da série, NBA vai continuar no canal, já sabem agora, sábado, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Sem vocês isto não tinha graça nenhuma, até à próxima e fui!